Em meio a semana mais importante da sua carreira, quando disputa o cinturão linear dos meio-médios contra Kamaru Usman no próximo sábado, Kobe Covington tratou de revelar detalhes do personagem que criou em bate-papo com a jornalista americana Candace Owens. Kaos contou que antes da luta contra Demi Amaya em São Paulo, o UFC havia dito que não renovaria o seu contrato, mesmo em caso de vitória. Detalhe, Covington já era top 10, vinha de 4 vitórias consecutivas, mas a empresa não curtia o seu estilo, extremamente pragmático dentro do octógono e não muito interessante fora dele, sendo que só a bolsa era de 30 mil dólares. O cara então buscou no Telecat, no Pro Wrestling, alguns discursos dos mais inflamados pra tentar fazer um auê na sua entrevista após luta, e foi daí que saiu chamar os brasileiros de animais imundos e o país de uma lata de lixo. A expressão animais imundos veio de uma cena daquele filme antigo, esqueceram de mim com Macaulay Culkin, ele disse que ficou tranquilo porque ele foi tão xingado e ameaçado pelo público brasileiro durante aquela semana que ele pensou, bom, vocês estão me estrondando desse jeito, tem que aguentar a pilha de volta. A expressão de fato virou viral, se debateu mundo afora, se a empresa deveria punir o seu empregado num caso como esse, se falou em xenofobia, mas o efeito foi o contrário, né? A repercussão e a notoriedade do caso foi tão grande que o UFC não teve alternativa a não ser renovar o contrato com ele, sob pena de perder um recém-criado polemista para o belator. Bom, em primeiro lugar, isso foi o que o Covington disse, pode ser verdade ou pode ser uma narrativa criada pra justificar algo, como se fossem relações públicas passando um paninho numa situação que não é das melhores. Nessa mesma entrevista, ele disse que deixou Demiamaia afogado numa piscina do seu próprio sangue em São Paulo, o que a gente sabe que não foi bem verdade. Depois de tanta barbaridade dita de lá pra cá, inclusive fiz um vídeo recente falando sobre a última delas, né? Vocês podem conferir clicando aqui em cima, me parece conveniente dizer não, pessoal, fiquem tranquilos, não é nada sério não, isso é tudo um personagem. A tática de virar o vilão, ofender por ofender, é velha, mas existe uma clara diferença entre usá-la em certos momentos para um fim e usá-la como desculpa pra te engolirem do jeitinho que você é de fato, e pode ser um babaca. E essa rejeição inédita não foi assim com o Tio Sonnen, não foi assim com o Conome Gregor, mesmo esse tendo passado do assalto verbal e tendo feito de fato coisas muito ruins, não foi assim com o Floyd Mayweather, pode fazer o cara querer retroceder e se escudar no lance de que foi tudo pensado por um personagem. Até porque o bom ator sustenta o seu personagem até o fim e não o revela na semana mais importante da sua carreira por causa de repercussão negativa. O Covington me parece, no máximo, um personagem de si mesmo. Eu confesso a vocês, era fã do personagem, o gangster de Wesleyan, do Tio Sonnen. Houve muitos exageros, coisas que eu não aprovo, mas em linhas gerais era bem elaborado, inteligente, com alívio cômico, carisma, estudo e tempo investido. As entrevistas pós-lutas e as sessões de perguntas e respostas com o Sonnen eram praticamente shows de stand-up comedy, com poemas e tudo mais. E isso, do meu ponto de vista, é trabalho, produção de conteúdo. Não é apenas ofender por ofender. Mas, por um outro lado, fora do show business, eu já o entrevistei algumas vezes, conheço amigos que conviveram com ele no reality show The Ultimate Fighter, que trabalharam com ele nos Estados Unidos e todas essas pessoas, incluindo eu, têm o mesmo review. É um cara gente boníssima. E o Covington, pelo que me consta, não tem reviews positivos, nem de companheiros de treino, nem de amigos do colegial. Ele, por exemplo, dividiu o quarto com o John Jones na faculdade. Os caras se odeiam. Tem aquela velha frase sábia da vovó, que o ódio não é o oposto do amor, que o ódio e o amor são muito próximos, andam, caminham lado a lado, e que, às vezes, o ódio é muito mais fiel do que o amor. Porque quando você odeia, tem um sentimento visceral por alguém, você o acompanha até o inferno. E para o conceito de oferta e demanda, onde você recebe pelo número de ingressos vendidos ou pelo número de pay-per-views vendidos, o ódio serve. E é por isso que caras no passado que adotaram, abraçaram o personagem do vilão e fizeram isso com competência, forraram os seus bolsos. Agora, Covington, na minha opinião, não cumpre bem esse papel e corre o risco de ser brindado pela opinião pública com o sentimento que é, de fato, o oposto do amor e ser soleramente ignorado. Ouso dizer que esse processo entra em vigor já nesse domingo em caso de derrota para o Camaru Usma. E aí seria um daqueles raros casos de um baita lutador, ele é, sim, um excelente lutador, que acaba prejudicado pela sua própria personalidade. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês concordam ou discordam? Acham que ele está falando a verdade, que ele precisou dar essa exagerada para manter o emprego, para se manter no maior evento de MMA do mundo e que, no final das contas, os fins justificam os meios, ele está trazendo atenção, notoriedade e que vale a pena, independente de qualquer coisa. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. No fim de semana eu falei sobre a vitória fulminante de Jairzinho sobre a lista Iroverin desfigurou o rosto do holandês. Vocês podem conferir clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.